Beleza Edu, isso aqui é pra você Edu A gente ta aqui na subida Isso aqui é a subida Agora a gente ta descendo Morro do careca Morro do careca Cadê o Henrique? O Henrique tem que falar do Henrique também Um abração pro Henrique Vamos ficar um ano sem academia agora Porque eu não aguento mais Olha como que eu to negro Sou um putição Olha minha marquinha A uma hora e meia do carro Tudo pau no cu Olha a subida Deixa eu filmar um pouco pra se pegar Agora é nós que da na filmagem A gente já andou No minimo as duas horas Pra chegar aqui Vamos ver Será que da? Nossa senhora Estava 3 dias Estava 3 horas filmando Estava trotando agora Estava trotando no seu rabo Olha isso daqui Olha essa subida aqui Tem uma de escada ali na frente Que é 50 vezes pior Olha o Rodrigo Olha o Rodrigo Rodrigo Pera ai Pera ai Pera ai Pera ai Vai correndo O Rodrigo quase caiu do burro do careca Eu vou colocar isso hoje a noite mesmo O Rodrigo quase caiu É real bom Ele não sai de nunca lá embaixo Só é tipo assim O Rodrigo 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 Esse aqui Depois desse morro aqui É nosso apartamento Olha o tanto que a gente andou Tudo por aqui Vem andando E até chegar aqui E subimos tudo Morro do careca Esse carro aqui subindo Tem que subir tudo em primeira Porque a subida aqui não é brincadeira não Chegando mais aqui os caras Que a escola de voo Olha só isso daqui Olha esse daqui Calma ai Calma ai Olha aqui É a praia brava? Ou não? Não É as coisas É tipo É considerado uma praia brava também Mas não é praia de banho Muito alto Véi Tô cozido Tá filmando ainda? Tá filmando ainda? Tá filmando doidão Nossa aquela escada ali Tava filmo um pouco ai Tá doendo meu braço Que é um salve pra galera lá do golveri É nóis que voa É nóis que voa É nóis que voa profetião Ô Beleza? É nóis que voa 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 Tá bom ai Três minutos Mais um pouquinho só Pera ai mostra só a descida aqui Só que voa dar uma fragada Monta aqui assim ó Olha isso aqui Vou filmar um pouco dessa descida aqui Caralho aqui Do Henrique Do Henrique Olha a merda que voces Tão perdendo Meu Deus É alto demais Eu não sinto com a minha perna Eu não sinto com a minha pé Olha o Pedroca ali ó Saiu Bomba de mara agora Pera ai Rodrigo Rodrigo Pera ai Pera ai o que? Pera ai o que? Oxe 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 Caralho Olha essa subida Não sabe que ele é chocar Ô É ruim Quase caiu Ô Fernando Não vai rolar hein Tô não bicho Ô Beleza? Pera ai o que? Desgraça 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 Ô Pera ai o que? Isso aqui não vai acabar Nuno Ó a cidade lá Ó É Fica que a nossa Estamos longe pra caralho de casa Pera ai o que? Ó o tanto que a gente já subiu Fora a parte que ontem nós chapou o coco, gastou R$ 700 na balada. Isso aí não fala não, eu vou colocar no YouTube. Eu vou colocar dentro mesmo assim, essa parte eu corto depois. Não, eu ia colocar no YouTube hoje, daí ele já via. Ô, beleza? Pera aí. Pera aí o que de trás? Porra, eu vou cair. Minha perna tá... É nóis que voa, malato. Ó o tanto que subiu. Não é brincadeira não, é alto com a beirada, viu? Tá indo pra seis minutos já, essa porra. Caralho. Vamos dar uma corrida agora aqui, só pra mostrar a praia. Ah, praia brava. Ó, tem um caminhadinho ali. Negocinhos, quitute, maionese, geribá. Nossa senhora. Aqui eu pulei o morro, né, doido? Hã? Pulei o morro. Ah, tá, agora a maré tá alta, eu quero ver passar. Ô, vamos passar aqui por cima, aqui, ó. Aí, moçada. A gente tem mais uma caminhada do caralho ainda. Olha que lugar maravilhoso. Olha a subida da porra que a gente subiu. Olha isso aí. As molecada aqui, a onda fina, a onda vem aqui, né, gente, ó. O gordinho se afogando ali numa ondinha. E é nóis, é nóis. E a onda vai molhar a câmera do gordo. É nóis, é nóis, ó. Eita, ô. F***. Olha o Johnny encostando o rabo, pegando ele. O Michael já... Eita porra, eu vou cair, eu vou cair, ô, tá me voltando. Ô, Michael. Ei, ei, todo mundo, olha aí. A onda vindo, a onda vindo, eita desgraça. Eita porra.